Bate na madeira Bate na madeira Não te quero não Bate na madeira Peloar meu coração Bate na madeira Não te quero não Bate na madeira Peloar meu coração Bate na madeira Bate na madeira, não te quero não Bate na madeira, me engana meu coração Bate na madeira, não te quero não Bate na madeira, me engana meu coração Bate na madeira, não te quero não Bate na madeira, me engana meu coração Bate na madeira, me engana meu coração Bate na madeira